Um homem de 53 anos ficou ferido, em Varginha, depois que o paramotor dele, o paraglider que ele pilotava, caiu num terreno entre os bairros Carvalhos e Novo Tempo. Olha lá, é aquele que é o paraglider. Caiu lá no bairro. Esse piloto estava sobrevoando, por exemplo, o estádio municipal em Varginha, aonde acontecia o jogo Boa Esporte e Atlético Mineiro. Estádio lotado, muita gente. Lembramos que o bairro Carvalhos, o bairro Novo Tempo, o bairro Cruzeiro do Sul, fica próximo ao lado do bairro São Francisco, que fica ao bairro ao lado do estádio municipal. Como você percebe, ele sobrevoando, e aí existe uma suspeita de que uma pipa com linha chilena tenha provocado acidente. Em uma das fotos feitas por moradores, vai dar para ver uma linha enrolada no equipamento. Marcelo Pontes teve lesões na perna e em uma das vértebras. Ele foi atendido pelo SAMU. Um helicóptero arcângelo do Corpo de Bombeiros chegou aí no local, mas a vítima foi levada de ambulância para o Hospital Bom Pastor. Minutos antes do acidente, como eu disse, ele estava sobrevoando o estádio municipal, onde tinha cerca de 10 mil pessoas, acontecia a partida. A causa do acidente está sendo investigada. Ainda internado, o Marcelo gravou um vídeo. Vamos ver. Estou aqui, mas o problema sério é na coluna. A perna está com pouco movimento, vou ter que operar, mas obrigado a todo mundo aí pela força. Estou bem, logo estou na área de novo aí. Mas vê se acha quem fez isso comigo. Vocês viram no vídeo aí, pura maldade. O cara me laçou com linha chilena. Cortou minhas cordinhas e disse, de geral, direto, 30 metros. Deus está sempre do meu lado, né, cara? De 30 metros, queda geral, cortou minhas linhas, cortou três linhas em seguida, depois mais um. Por querer, para que fazer isso? Maldade, o cara nem me conhece, nunca me viu. Maldade pura, cara. Maldade pura. Isso é um álcool. Nunca vi tanta maldade junto da pessoa, que ele nem conhece, está passando, agradando as crianças do bairro, todo mundo gosta, faz tchau. Aí vem um cidadão desse, faz um negócio desse comigo. Mas se Deus quiser, vai dar certo. O doutor me operou, vou operar essa semana. Depois, o Espino, que destruiu uma vértea para mim. Tá? Beleza, muita dor, mas sou forte e guerreiro. Obrigado, gente, pela força. Tá aí, ô Marcelo, melhoras para você. A gente tem certeza que vai dar certo. Agora, eu acho que, eu gostaria de saber o seguinte, a polícia civil tem que investigar esse caso aí. E saber, aí no bairro, quem é que fez essa maldade. E outra coisa, descobrir quem é que está vendendo linha chilena, porque é proibido, por lei. É proibido. Quem vende linha chilena está cometendo crime. É proibido por lei. E saber, se for menor de idade, os pais serem responsáveis. E se for maior de idade, que fez isso aí, ser preso. Olha lá, o rapaz sobrevoando e por maldade a pessoa vai com a pipa, com linha chilena, para poder cortar as cordas do equipamento dele. Tá vivo, é forte e vai sair dessa, se Deus quiser. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima. Inscreva-se no canal para receber notificações. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações.